E aí galera, hoje eu tô aqui pra trazer Minecraft aí ó, porque o teu menino lá que pediu pra trazer Minecraft e agora eu vou trazer aí Eita pega, onde é que nós nasce? Nós é o bichão Que isso? Bom, olha, eu acho que eu vou fazer nem minha casa não, porque é fome Fazer um buraco debaixo da terra e tá bom Pega os barulhete aí Ainda mais que não tá dando pra gravar em minutos, entende? Por isso que eu não vou gravar não Bom galera Opa Não, eu vou fazer meu buraco ali mesmo, vai ficar doido viu Nossa, acho que vai ficar doido demais não Deixa eu ver onde é que eu vou fazer minha casa Eita, pega Já faz uns parco Nossa Chegou um gato aqui fazendo uma bagunça Eita, o que é a casa dos porcos Aí 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 Fazer aqui Pegar a pedra Ó, vem os outros conversando Vão tudo pra cá Aí ferra, né Como é que grava Eu vou pegar até quebrar Olha o papo Olha só Ué, só de sair ruim aí Um blá 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 aí É porque é foda, né? Fraga, como é que é? Também meu fono estragado E ferro O que é? quando eu pegar as pedras aí eu volto voltei aí, já quebrou agora eu tenho que procurar o lugar pra fazer, né fazer minha casa fazer uma picareta aqui de primeira depois eu faço a espanta e os outros negócios vou fazer ele, eu já achei já achei o lugar da perna de ar porra achei que eu nem matei, né fazer aqui mesmo perto desse riozinho aqui, ó vou fazer aqui em cima, eu acho é aqui em cima, né aí, ó agora eu não sei, ah, já sei depois eu vou fazer a casa melhor isso aqui não vai ser a casa, não vai ser um buraco dá pra dormir, tá bom a buraco e não sei Vamos lá. Quando eu terminar de fazer a casa eu volto. Pronto aí ó, fiz aí já, agora só falta pôr os treco, tá escuro, não tem nem tocha. Deixa eu pôr uma fornalha aqui, aqui em cima aí. Vou ter que fazer um marchado também. Pegar madeira. Pegar madeira. Tá? Kanjinhoalli. Deixa eu ver se eu acho Uma não, três né Não, achei três Só tem que matar uma Uma já matei Outra já matei Vem cá Aí, ó Agora só ir pra minha Minha mansão Tem que fechar isso aqui, né Senão não cola Porra, velho Deixa eu aumentar o brilho aqui Aí, ó Porra Aqui, ó Isso Vou aproveitar e fazer duas portas Uma cama Pronto Aí, agora ficou bem melhor Fazer uma tocha aqui Cadê? Cadê? Aqui Aí, ó Aí, ó Outra aqui Não vai ver um clipe Não explode minha casa Deixa eu ver cadê ele Ele tá aqui do lado Ele tá aqui do lado Explode tudo Eu vou entrar Cê é louco Tem nem espaço Porra, calma aqui, ó No barquinho ficou doido Vai morar aqui, tá? Ficou doido Fazer mais carvão aqui Fazer mais carvão aqui Da hora Da hora, da hora Saber? Vou matar essa ovelha aqui também Eu entro porque... Ah, não Saber? Fazer uma espada Eu vou ficar aí Quero uma espada de pedra Pelo menos, né? Vão lá Aqui Vou cá Aí, ó Bora, vão Como é que chama O bichinho verde? Creeper Vão lutar contra o Creeper Vão, Creeper Ah, vou matar esses porquinhos aqui, ó Nossa, esses porquinhos Vida louca, hein Esse porquinho, caralho Olha o Creeper lá Nossa, que ele também Já falou que eu tô na mira Então eu vou sair daqui No, ó Já até sei o nome Assassino de porco Já matei uns porquinhos aí Vou pôr aí O nome do vídeo vai ser Assassino de porco Vão, entra aqui Tem um bicho aqui dentro Aí, ó Bom, galera Esse aí foi o vídeo Se gostou Deixa o like aí Se você for a primeira vez Que tá vindo aí Se inscreva no canal E é nóis, galera Se inscreva no canal E deixa o like Falou É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.